São Pedro diz que a viola foi feita num desafio, da canoa em que ele andava com Cristo a pescar no rio. Não foi feita da canoa, mas, porém, da sua cruz. A viola ainda sofre tudo o que sofreu Jesus. Nosso Senhor, quando andava pelos desertos a rezar, gostava de ouvir São Pedro na viola pontear. Toda viola foi árvore que o machado derribou. Pro via disso, ela canta o que dos passos escutou. Sou o violeiro caminhando só, por uma estrada caminhando só. Sou uma estrada procurando só, levar o povo pra cidade só. Parece um cordão sem ponta, pelo chão desembolado, rasgando todo o que encontra. A terra de lado a lado, estradas de sul a norte, eu que passo, penso e peço. Notícias de toda sorte, de dias que eu não alcanço, de noites que eu desconheço. De amor, de vida e de morte. Eu que já corri o muro, cavalgando a terra nua, tenho o peito mais profundo e a visão maior que a sua. Muitas coisas tenho visto, nos lugares onde passo, mas cantando agora insisto. Neste aviso que agora faço, não existe um só compasso, pra contar o que eu assisto. Trago comigo uma viola só, para dizer uma palavra só, para contar o meu caminho do sol. Porque sozinho vou a pé e pôr. O que? O que que é? O que que é? Olha. Mas a terra continua, segue em frente, violenta. Deixa com medo. Eu lhe dou a garantia, de que alguém passou primeiro, na procura da alegria. Pois quem anda, noite e dia, sempre encontra o companheiro. Minha estrada, meu caminho, me responda de repente, se eu aqui não vou sozinho, quem vai lá na minha frente? Tanta gente tão ligeiro, que eu até tenho de a conta, mas me afundo e eu leio. Fora a dor que a dor não conta, fora a morte que a dor encontra, vai na frente o povo inteiro. Sou uma estrada procurando o sol, levar o povo pra cidade só, se meu destino é ter um rumo só. Chora o meu canto, é pau, é pedra, é pó. Se esse rumo assim foi feito, sem a fuma e sem destino, saiu fora desse leito, desafio e desafio. Muita sorte no meu canto, mudo o norte dessa estrada, e meu corpo não há santo. Não há força e não há morte, não há morte, não há nada, e me passa a sofrer. Se esse rumo assim foi feito, sem a fuma e sem destino, saiu fora desse leito, desafio e desafio. Mudo a sorte no meu canto, mudo o norte dessa estrada, e meu corpo não há santo. Não há força e não há forte, não há morte, não há nada, e me passa a sofrer. Mudo a sorte no meu canto, mudo o norte dessa estrada, e me passa a sofrer. Mudo a sorte no meu canto, mudo o norte dessa estrada, e me passa a sofrer. Mudo a sorte no meu canto, mudo o norte da estrada, e me passa a sofrer, e me passa a sofrer, e me passa a sofrer, e me passa a sofrer. Se a rua é fácil, arrumar três testemunhos contra o Zé Larapa, é fácil. Aí já foi, chegou para o Zé da farmácia e falou, Zé, você não quer ser testemunho do Zé Larapa e roubou a biola? Claro, vou lá, você não tem que ter preso mesmo, né? Aí foi o outro, o João, você não quer ver o que acha? Eu falei, arrumou três facinhos. Aí levou a delegacia, aí foi prender o Zé Larapa. Aí prendeu o Zé Larapa, tá? O Zé Larapa ficou sem graça na frente de delegado, a gente, um cara feio, né? Sempre ladrão é cara feio, né? É nada de sofredor. Ofendido, né? Ofendido. Ele ainda tá só ofendido. Aí tá ofendido assim, então, os três aqui, o dono da viola ali. Aí o delegado falou assim, primeiro testemunho aí. Sou eu. Eu era o farmacêutico. O senhor viu o Zé Larapa aqui roubar a viola desse moço aí? Ele falou, não, não. Doutor, eu não sei a ver nada, esse cara é ladrão. Ou vai nessa? Você vai usar aquele ladrão? Mas o senhor viu? Não, não, não vou falar pra pessoa que eu vi, que eu não vi. Agora, aquele ladrão é ladrão. Prende novos, acabou pra ele. Bom, mas o senhor não viu? Não, eu não vi. Bom, segura esse testemunho aí. O senhor viu? Mas doutor, mas que bobagem é esse esse caboclo aí? Há muito tempo que ele tem que estar na cadeia. Mas o senhor viu ele roubar? Não, eu não vou falar pra pessoa que eu vi. Eu vou falar que eu vi. Eu não vi. Mas quem rouba é rouba mesmo. Se deixar ele rouba. Bom, mas o senhor não viu, não. Aí pegou o terceiro testemunho. O senhor viu ele roubar? Não, eu não vi roubar, mas prende logo esse caboclo aí, esse ladrão, pô. Prende logo, você deu vontade de dar uma porrada nesse caboclo aí, pô. Ele queria até bater na minha frente do delegado. Fica com a cama, rapazão. Aí o delegado olhou pra ele, o senhor lá. Chateado, ofendido. Aí o delegado falou, olha aí lá lá, pô. Até eu tenho certeza absoluta que foi você que roubou a viola. Mas como nós não temos provas contundentes e cabíveis, o senhor tá absorvido. Ele falou, absorvido? Pô, então eu tenho que devolver a viola. Claro. O que é viola urbana? Viola urbana é o seguinte. Nós contamos nesse nosso trabalho, que é um trabalho de pesquisa. A gente tenta contar como que a viola chegou à cidade. Nós todos somos da cidade, não somos do interior. E adoramos o som da viola, adoramos o som do interior, mas não somos de lá. Então nós iremos fazer um som que não era autêntico. Como é que a gente vai falar sobre viola não sendo de lá? Então a gente resolveu contar nesse trabalho, nesse CD, toda a história de como essa viola chegou. A viola chegou, por exemplo, pra gente nos anos 80, através do programa do Rolando Boldrin. Eu, logicamente, era muito pequenininho, né? Praticamente tinha nascido. Mas ela chegou através dos programas. Meu pai que me falava e tal. E essa viola chegou pelos programas do Rolando Boldrin, chegou também por artistas urbanos, que iam lá no interior, aprendiam as músicas, adaptavam e traziam pra gente. Essa viola, então, chegou em várias formas. A gente conta 13 segmentos, mas são vários os segmentos que acontecem. Essa viola depois veio pra cidade, ela misturou com a música erudita, né? O pessoal começou a gravar a trenzinha do Caipira. Então tem muitos segmentos e a gente vai colocando em cada faixa do CD, um segmento desse, de onde a gente, que é da cidade, conheceu a viola. Por isso o Viola Urbana, mas com todo respeito, é um trabalho de homenagem, né? Um trabalho homenageando toda essa viola que a gente adora, que a gente gosta de cantar. E esse disco de vocês está simplesmente maravilhoso. Muito obrigado. Vamos cantar pro pessoal cantar junto aqui? Vamos cantar? Vamos.